É isso aí galera, chegamos aqui no acampamento e a gente precisa falar com o Dutch, ele quer falar com a gente É o melhor jeito de sair do cavalo, né? Caindo Acampamento eu não posso correr, não sei porquê A galera é reunida aqui Calma galera, eu cheguei Caramba, sequestraram o filho da menina, da mulher Ele é filho da Abigail com o John Caramba a galera Vai uns 12 A gang toda Tem um porém, né? Quem é que vai ficar aí pra proteger a galera? Nossa velho, que galera Vamos lá galera, vamos covar o lugar Vai nada, você vai chegar lá pianinho Você fala demais, quem mata aqui sou eu Olha, tô vendo a posição aqui Ah, não dá pra ir na frente? Eu vou de boa aqui mesmo Já sabe que eu vou com a minha arma a melhor que eu tenho Caramba, eu quero ver quem é que vai tentar assaltar a gente no meio da estrada aqui Então vamos lá São oito cabeças Tá pensando o que? Ih, ó, estamos chegando Eu já vou armado mesmo Tá bom Então vou guardar Quero só ver Eu sou o sniper, rapaz Eu vou de contenção aqui Começar o pipô com a zunir A galera vai Cabeças vão deitar É só devolver o menino E tá tudo tranquilo É, eu tô com o que eu preciso Vai, bora O que é que eu tô no fundo? Eu acho que Eles têm o melhor atirador do mundo Eu Tô com um dead eye no máximo Seus restos de incesto Matar vocês tudo Mas já tem cinco, seis, sete Que vão perder a vida Tem dois lá em cima Três na frente Dois mais atrás Vão morrer tudo Pode vir mais uns quinze aí Que tá tranquilo Eu tenho duzentos cartuchos aqui De munição Só em uma arma Toma Dois Três Quatro Nossa Cinematográfico é o melhor Opa Pra cá Pra cá Não se esconda não Cadê? Vai lá Van Vamos lá 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 Camde, Jack E camde Essa transparente Tem um inimigo ali ó, calma aí, calma aí, tem um camarada aqui, relax. Opa, você tava armado também, hein? Rapaz, se você não mostra aí, eu não ia saber não. Relaxa, relaxa. Sai da minha frente. Sai da minha frente. O cara acha que é fora. Abre, pode abrir. Caraca, eu tô tomando. Ah não, esses daqui são os meus brothers. Oh, oh, oh. Parece que tem gente morrendo aí, hein? Opa. Quero olho, olho, isso. Perdeu olho. Pronto, galera. Desse lado aqui já foi geral, hein? Ué, não vai com um só, né? É, aqui já foi todo mundo. Tem mais pra lá? Caraca, vocês não acabam, não? Tem mais pra lá? Acho que já foi, hein? Sabe aí, John, como é que eu vou te ajudar? Ah tá, apertando o círculo. Um, dois e... três. É, demorou, mas eu consegui. Também câmera lenta, né? Rapaz, essa missão... Olha, velho, é o bigodão. Ah, não sei não, acho que já foi pra Valon 50 ali. Ah, agora é a donzela, coitada. Cadê o garoto? Tá na hora de sair, então. Já passou da hora. Ah, e eu, provavelmente, vou matar o resto deles, se você começar a falar. Oh, eu sei o seu tempo. Vem e, scum! Onde está o garoto? Você filha! Ok, vamos sair daqui. O que é a terra? Acho que, se chegar perto do fogo, ela vai lembrar onde é que tá o garoto. Ah, que tá uma criança. Parece que é louco. Bom, se tem mais, tem mais da gente também. Não, não põe fogo não, pô. Vamos mudar pra cá. Por que que eu não consigo descer, ó? Cadê o seu? Cadê o seu? Não, não, não. Não, não. Você conseguiu isso, Warlord? Ah, acho que é o fim do jogo do carregado. Não posso só criar o cara. Só podia pegar o chapéu, não quero o chapéu. Ah, tem que trazer a mulher, pô. Tem muita gente pra lutear aqui, hein. Eu nunca gostei de você. Por que você pegou o garoto, senhora Braithwaite? Você roubou o meu... Os garotos estão no limite. Você roubou os meus cavalos. Não tem regras no garoto, senhor... Mathews. Sim, sim, é isso. Onde está o garoto? Vamos invadir Sandeni, então. Vamos nada, tem que passar essa véia pra ela parar de sequestrar as crianças. Essa é a véia da bruxa de Blair. Ih, ela vai entrar na casa com tudo queimando? É... Mexeu com a gangue, já Elvis. Não pode mexer com a gangue. Pode fazer o que você quiser. Sequestrou criança, o bicho pega. Vamos lá. Loading demorando, hein, Rockstar. Vai funcionar, John. Vai funcionar. Escute a Dutch. Eu não esperava que você entende isso, mas eu nunca fui mais orgulhoso de você que estou agora, mas... você está fazendo o certo jeito. Eu não tenho esse garoto de seguro. Eu... Ela... Ela vai matar a todos nós. Eu sei, mas... Eu... Eu... Eu não tenho problema. Não tenho problema. Não. Não. Não por nada. Não por viver. Agora, nós voltamos aquele cara e vamos. Eu... 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 Deого unut... Aqui. Me reconheceu mesmo com o bigode. Eu não sei se você se conhece, mas isso é um país civilizado agora. Nós não matamos todos esses savagas, só para permitir que você atreva como dignidade humana. E a decência básica foi desigualdada ou ainda não inventada. Esse negócio, é terminado. Esse lugar, não há nenhum tipo de coisa como civilizado. É um homem, tão amado com o desigualdado, ele se esqueceu e encontrou apenas apetite. E como consequência, você pode tomar o que você quiser, matar quem você quiser e guardar o resto de nós? Quem fez você o messiais desses espíritos que você levou tão horrível? Eu sou nada só um sequeiro, Mr. Milken. Você não é muito mais do que um diabo, Mr. Vanderland. Mas eu vim para fazer um diabo. É hora. Você vem comigo e eu dou o resto de você três dias para fugir, desaparecer e viver como seres humanos em algum lugar de outro lugar. Você vim? Você vim? Você vim? 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 Eu não quero matar todos esses inimigos, Dutch. Só você. Nesse caso, seria minha honra. Vim? 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 Debaixo da terra! Vim? 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 Nós, nós vamos embora em breve. Eu tenho medo que eu não posso. E quando eu voltar, eu vou estar com 50 meninos. Todos vocês vão morrer. Rua de fora desse lugar, seus filhos! Rua! Pegue suas mãos fora de mim, garoto. O que agora? Vamos sair daqui. E rápido. Algumas ideias? Eu conheço uma grande casa, escutada nas ruas, fora de Saint-Denis. Eu tenho certeza que eles nos encontrarão eventualmente, mas deve nos comprar uns alguns dias. Alguns dias? É tudo que nós precisamos? É um lugar fora da Shady Bell. Lenny e eu entramos com isso. Dispute com os últimos ocupadores. O lugar é bem escutado. Você e Arthur, precisamos de garantir que ninguém se muda em. Lenny, você vai seguir esses fãs daqui e garantir que eles saibam. João, vamos voltar o Jack. E vamos ir. O resto de vocês, pegue! Isso é louco. No próximo vídeo a gente volta, galera. Valeu!